13 horas de viagem sem parar, hein? Dolorio, Goyer, RPP, GB, GB, RPP. Vamos lá buscar o bichão. Aqui, Campo Belo, Campo Belo de Goiás, filho. Paizão Pequete de novo. Aê, Paizão. O balão simplesmente andou mil quilômetros. Sem parar, nós chegamos no balão aqui. Tamo lá buscar o bichão, hein? O morador tá levando a gente. Show de bola. Vambora, galera. Nós. Aê, Expedição. Aí, Neguinho SM. Essa vai pra você, hein? Essa filmagem vai pra tu, meu irmão. Vambora, aí, boy. Bonde que pega. Aí, Dondonzinho. Dondonzinho aí, Papaizinho Pequete. Gastou um litro e meio pra apoiar na primeira vez. Agora gastou simplesmente três tanques. Três tanques pra apoiar a segunda vez. Mas vamos lá, vamos lá. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Atravessando o riozinho aqui. Opa. Quase que eu caio, hein? Agora eu caí, agora eu caí. Vambora. Riozinho. Ô, Paizão. Levanta, velho. Machucou? Nada. Vambora, faz parte. De noite, gama. Já úmida. Olha o riozinho aí. Vai lá, Paizão. Filomena pra tu. Vai lá. Vou lá, vou lá, vou lá. Vai lá, vai lá, RPP. Atravessa lá. Sei lá, galera. Vamos pra guerra, vamos guerra. Faz sua história, Paizão. Pra guerra. É nóis. Benço aí. Benço. Eu quiser ir embora. Vambora. Depois de eu cair, Paizão cair. E outra coisa, galera. Invadir a mata, hein? Impossível. Eu dou pra fazer isso. Ei, Lucas, meu cunhado. Vamos que vamos, meu cunhado. Por aqui, não é? E aí, Lucas. Terrível. Não veio, meu parceiro. Tá representado. Vamos lá, tá aí, ó. Vambora, guerreiros. Vambora. Anderzinho, Rafaelzinho. E aí, ó. Guerreiro representado aí também. Tamo junto, meu. Vamos que vamos. Vambora. Vamos de encontro. É nóis. Tá pego, meu irmão. Mais um. Aí. RPP IGB. Rio Claro. Rio Claro, Minas. Campo. Campo novo. Tá pego, pô. Tá pego. É nóis, pô. Aí, rapazada, ó. Chegamos agora, galera. Vamos mostrar aí, ó. Vamos fazer o brilho. Aí, galera. Campo novo, galera. Campo novo, Goiânia. Refazendo aí o local aí. Falei Rio Claro. Mas não é Rio Claro. Tá aí o balãozão aí, ó. 32 metros. Tá pego. Olha o moço aí, galera. Olha o moço aí. Obe tela. É RPP. RPP, paizão. Aí, carequinha. Duduzi, hein. É nóis, Duduzi. Tá aí, galera. Estão chegando a boca, galera. Agora tá pego. Nossa, o bichão aí. Inteiro, hein. Inteiro, inteiro. Inteiro, inteiro. Nossa, o bichão aí. Nada paga, Fê. 13 horas sem parar. 13 horas sem parar. Aí, tá pego, mané. Agora pode aí anunciar. Tá pego. Goiânia, tá? Três estados aí percorridos. Olha o bichão. Tamo junto. Tá pego aí? Pego. Ó, paizão. Muita emoção, paizinho. Calma, velho. Muita luta nós tivemos, velho. Dia inteiro, 16 horas de veto sem parar. Tá pego, paizão aí. Pego emoção. Ô, você merece, paizão. 7,56. Nós merecemos. Muito gato, muita luta. Valeu. Mas isso aí pra você pagar a sua língua, que gastou um litro e meio de gasolina pra apanhar a primeira vez. E agora? E agora? E agora? Gasolina. Fica emocionado, velho. Isso aí que vale a pena. Isso aí que conta pra gente. O resto é o resto. Valeu, galera. Tá pego, tá pego. Agora vamos arrumar o monstro aí. Aí. É nóis, mané. Resgate com força. Valeu. É o bonde que pega. Nada mudou. Nada mudou. É tudo nosso. Aí, filho. Tá quente, hein, filho. Tá quente, hein. Deu o bicão. Valeu, paizão. Finalizar aqui a filmagem. Já valeu a pena. Isso aí, Helena. A Helena é viva. Auxiliando, rapaz. É a estática de paizão. Cortando aí, nada é fácil pra nós. Aí, filho. Cuidado, hein, meu filho. Aí, João. Molinho, molinho, galera. Cuidado, meu filho. Mostra pra cima, meu filho, o baile. Olha a tendazão aí. A tenda aí. Vambora. Vamos tirar ele daqui. Jogar o bichinho ali. Sei que a gente tá em Goiás, irmão. Goiás, né? Olha o bichão inteirão, ó. Zeradão. Fala tu. Aí, galera da lancha. Segura a paizão amanhã, hein. Resgate até arrimar. Até arrimar. Paizão duas vezes, 32 no ano. Paizão especialista em pegar 32. Aí, fala tu, moedão. As coisas são pra caralho. Tem que respeitar, porra. Ó, não é que nem pra qualquer um, não, hein, porra. Respeita. Aí, ó. Olha lá. Ó, o bichão inteirão. Vai voar de novo, hein. É, muita viagem. A altura é mais de 24 anos. Olha o tubo aqui. Olha o tubo aqui. E agora, em São Tiago. Olha o tubo aqui. São João Del Rey. Nada, nada, nada. Vamos lá, em 42. Neguinho, neguinho. Deixa eu andar na caçamba lá, hein. Vamos embora, vamos embora. São resgate, hein. São resgate. Isso, essa é uma loucura. São resgate. Então, caiu aonde, galera? Aonde você caiu? Ah, em Goiás. Ah, em Goiás. Puta, meu. 1.200 quilômetros, Tadeguim. 1.200 quilômetros. Tubalão subiu 6 horas da manhã. Lá de Tangoá e de Jardim. 7 e meia da noite. Continua a nossa caminhada. Continua a caminhada. Resgate ainda não acabou. O bichão tá guardado. Vamos que vamos. Aí, neguinho. Chega, irmão. E aí, galera. Chegamos aí, ó. Quinta-feira. 3 para as 9 da noite. Acabamos de chegar em casa com o bicho. Vamos embora. Vamos tirar agora do carro. Aí, paizão. Estão jogando, galera. Vamos negar aí, ó. Estar a bola de volta. Embora tá definido o resgate. Abri no balão pra dar uma secada aqui. Ele ainda tá úmido. Sereno. Já já vamos dobrar. É inteirão aí, ó. Bitela. Olha o tamanho dessa. Jubilana. Tá aí, ó. RPP aí. Estão trabalhando. Daqui a pouco o rapaziada da GB tá chegando aí também. Vamo lá. Vamo mexendo, bitela. Aí, neguinho SM. Já já vai pro seu canal aí, filho. Vamo rasgar só aqui. Um rasguinho bobo também. Ferimento leve. Está aí. Distante. Eu tô inteirão, ó. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá abrindo pra secar aí, ó. Vamo secar o bitela. Vamo deixar de se bronzear. Vamo se bronzear. Aí, Bia. Aí, Tuninho. Daqui a pouco tá no canal do Neguinho. Daqui a pouco tá chegando o canal do Neguinho. A mosca lá, ó. A tia lá que fez o rango pra nós. Vamo aí, deixa no bichão. Vamo que vamo. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Na colagem aí, ó. Dormindo. Tá aí. Tá morto ainda, né, pessoal? Vamo aí na luta ainda. Sábado. Duas horas da tarde. Tchau. Tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.